Música Eu vou na garupa, papá Eu vou na garupa, papá Eu vou na garupa, papá Vem me deixar malucar Vai ter que aguentar Vou te acelerar Corre pra me pegar Que eu tô na peguiça Dami, 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 gassoni Dami, 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 gassoni Dami, 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 gassoni Dami, 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 gassoni Eu vou na garupa, papá Eu vou na garupa, papá Eu vou na garupa, papá Vem me deixar malucar Eu vou na garupa, papá 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 Eu vou na garupa, papá